Olá, tudo bom? Meu nome é Fernanda. Eu não vou aparecer aí no vídeo porque eu vou explicar como é esse tubarão. Esse tubarão está em um lugar bem raso. E aqui está ele. Aqui está a nadadeira, a cauda e a nadadeira do sal e aqui está a boca dele. Essa foi uma explicação muito pequena de hoje. Eu te mando um beijão pra todo mundo do YouTube.